Aqui no paraíso tem tudo quanto é tipo. Uma gente muito chupaneira. A Amélia, por exemplo, patroa das brabas. Eu quero ver quem vai ser homem pra me tirar de lá com as minhas meninas, eu quero ver. Ela é mãe da Paula, a mocinha legal da galera. Eu fico muito contente de ter podido ajudar você. E que se apaixona pelo Daniel, o padrão bondoso aqui da área. Outra mulher com quem eu sempre sonhei, casar e criar nossos filhos. É, só que em volta dele, bondade passa longe. Ele trabalha pro antenor, que faz a linha engravatado, linha dura. Não discute comigo! Faz que eu tô mandando, imediatamente! E na empresa também tem esse aí, ó, Olavo, o pior colega de firma possível. Eu vou fazer de tudo pra conseguir esse cargo. Eu não vou medir esforços. Filho de quem? Marion, só pode. A maior trambiqueira da Zona Sul. E também a mãe do Ivan, que só funciona na base de uma informação. Vai me pagar quanto? Ah, e ainda tem ela. Como explicar Bebel? Pra começar, não é todo mundo igual a mim, não, tá? Bem-vindos ao Paraíso Tropical. Mais que uma novela, uma experiência. De segunda a sábado, a partir de 3 da tarde e também 11h45 da noite, no Viva.